Vamos resolver a questão 6. Em uma emergência, o indivíduo resolveu usar duas barras de ferro de meio polegada de 12 metros para servir como condutor elétrico, suspensa a uma altura segura. Claro que isso não é uma situação recomendada, mas em tempos de guerra, pandemia, emergência, eventualmente alguém pode ter uma ideia dessas. Não vamos fazer juízo de valores técnicos. Então, determine a resistência elétrica total de cada barra. Então, aqui é meia polegada e o comprimento de uma barra, 12 metros. Então, vamos anotar os dados. Questão 6. Então, um dos primeiros problemas aqui é que o material é o ferro. Então, primeiro, temos que anotar que o material é o ferro. Então, temos que olhar a resistividade do ferro. O segundo problema é que o comprimento é 12 metros. Então, a unidade aqui não está em peso, dependendo da tabela que se vai usar de resistividade. Então, se for usar a resistividade aqui em circular mil vezes ônibus por pé, então, temos que ter as unidades em pés. E circular mil, o valor do... circular mil é o valor do... da área do material, né? Circular mil. E aqui é ônibus vezes centímetros. Então, para usar aqui esse material do ferro aqui, temos também que ter compatibilidade. Então, vamos usar a primeira tabela. Mas vamos ter, de qualquer forma, de fazer a conversão. Então, vamos anotar aqui a resistividade do ferro. A resistividade do ferro é igual a... do ferro aqui, 74. Então, a resistividade elevada, né? Comparada ao cobre. 74. É... A unidade, 74. Circular mil vezes ônibus por pé. Vou colocar por pé, não vou colocar no plural, não, né? Por pé. O plural não fica muito adequado. É... Então, a resistividade elevada. Então, vamos... Provavelmente usar qual fórmula? A fórmula da resistividade, que é essa aqui. Resistividade é ônibus vezes L sobre a área, né? A resistência elétrica de um condutor qualquer. E aqui, a área em circular mil é o diâmetro em mils ao quadrado. E sabemos que um milhar de mil, né? Um milhar de mil equivale, né? Ou mil mils, ou um milhar de mils equivale a uma polegada. E aqui também temos que uma polegada são 2,54 centímetros. Então, vamos escrever aqui a fórmula, né? A resistência é igual a ônibus vezes L sobre a área. A área tem que ficar em circular mil. Aí sabemos que o diâmetro também do condutor é de meia polegada. Então, vamos... Meia polegada. Então, o diâmetro é igual a meia polegada, né? A representação aí da polegada, meia polegada. Ou pol, né? Podemos escrever pol também, para indicar a polegada. Então, vamos ter que converter os dados aqui, para substituir na fórmula. Então, o diâmetro já está fácil. Pode-se resolver com regra de 3, né? Se o diâmetro é igual a meia polegada, meia polegada. Então, podemos multiplicar que mil, mil mils, ou um milhar de mils, equivale a uma polegada, né? Completa. Então, é como se fizesse a regra de 3. Então, a polegada corta com a polegada. Então, sabemos que o diâmetro é igual a mil dividido por 2, ou seja, 500 mil. Então, o diâmetro já está em mils. Então, para calcular a área, a área em circular mil é igual ao diâmetro em mils ao quadrado. Então, vai ficar o diâmetro em mil ao quadrado. Então, vai ficar 500 ao quadrado. 500 ao quadrado, provavelmente vai ficar 250 mil, né? Então, 500 ao quadrado é igual a 250 mil. Então, a área em circular mil é igual a 250 mil, né? Circular mil. Ou 250 quilos, né? Circular mil. Então, a área já está convertida, né? Agora, precisamos converter o diâmetro, o diâmetro não, o comprimento, né? Em pés, comprimento de... o comprimento de 12 metros. Então, quantos pés que dá 12 metros? Vimos aqui que uma polegada, né? É um pé. 12 polegadas dá um pé. E sabemos que uma polegada é 2,54 centímetros. Então, vamos escrever L. Quero converter o L para pés. Então, o L para pés. Vamos escrever, então, 12 metros. Vamos converter os metros em centímetros, para depois converter o centímetro para polegada, né? Depois, polegada para pés. Então, vamos multiplicar 12 metros. Então, sabemos que os metros em centímetros. Então, 100 centímetros, 100 centímetros, equivale a... a um metro. Ou seja, metro, vai cortar com metro aqui e vai ficar como unidade os centímetros. Agora, vamos converter esses centímetros em polegadas. Então, basta multiplicar aqui, né? Aqui, sabemos que uma polegada são 2,54 centímetros. Para não fazer várias regras de 3, né? Podemos proceder dessa forma. Então, multiplicamos agora para converter o centímetro em polegada. Multiplicamos por... 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Agora, quem vai cortar? Vai cortar o centímetro. Com centímetros, vai ficar, então, em polegadas. Mas, polegadas ainda não é em pés. Temos que converter agora, aqui pela equação aqui, né? 2 polegadas vale 1 pé. Então, vamos converter essas polegadas em pés agora que é, né? Para ficar compatível. Então, vamos multiplicar por... 1 pé equivale a 12 polegadas. Agora, vai cortar polegada com polegada. Pronto. Fizemos 3 regras de 3 em uma única conta, né? Então, o resultado vai ficar aqui em pés. Está aqui, né? Em pés. Então, basta multiplicar todos os números em cima e dividir por todos os números multiplicados embaixo, né? Então, vai ficar... Basta escrever 12, que é o primeiro número aqui, vezes 100, vezes 100, vezes 1, vezes 1. Então, não vai alterar. Basta dividir agora esse valor por, entre parênteses, 1 vezes 2, vezes 54, vezes 12. Então, vezes 2,54, vezes 12. Então, temos agora quantos pés então tem esse, né? Esse condutor de 12 metros tem 39,37 pés. Agora, temos agora a área em circular 1000, ok? Que é o valor aqui. Temos agora em pés. Então, agora podemos obter, né? Em circular 1000 temos a área em circular 1000 e o comprimento em pés. Então, podemos obter a resistência agora usando, né? Essa resistividade do ferro. Então, fica resistência igual resistência igual resistência é 74 vezes é o valor aqui da resistividade, né? Vezes o comprimento agora em pés que é 39,37 e vir pela área dados em circular 1000 que é 250 vezes 10 elevado a 3 então vai dar igual a vamos fazer a conta 74 vezes 39,37 dividido por 250 então vai dar 11,65 vezes esse 10 elevado a 3 embaixo vai ficar vezes 10 elevado a 0 né? Menos mais 3 como eu já expliquei, né? Então, fica 0 menos mais 3 menos vezes mais vai dar menos então vai dar o valor de 11 vai resultar em 11,65 vezes 10 elevado a menos 3 ohms que podemos escrever agora, né? na unidade do prefixo internacional como sendo R igual a 11,65 mili ohms ou seja resultou numa resistência bem baixa, né? Então provavelmente ele não vai ter problemas com a queda de tensão nesse condutor de barra de ferro de um vergalhão ou vergalhão 1 1 2 2 3 9 10 11